Pessoal, esse é um tanquinho Lavette Arne. Eu tenho ele há 18 anos e ele começou a não dar conta de bater a roupa. A primeira coisa que eu verifiquei foi aqui, ó, essa tensão da correia, que já tava bamba. Então eu tava deslizando, patinando. Então tem quatro parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro ali. Eu dei uma soltadinha, fiz uma força pra cá, pedi uma pessoa pra segurar pra mim com força e apertei novamente os parafusos pra esticar a correia legal. Beleza. Ainda assim não ficou muito bom. E aí eu vim aqui conferir as escovas. As escovas elas estão aqui, ó. É um pedacinho de carvão com uma mola que vai aqui, enfiada aqui, travada por esses quatro pininhos aqui. E do lado de cá também. Então o que eu fiz? Soltei aqui esses pininhos, retirei aqui, levei de amostra depois de material de construção, comprei igual, trouxe e coloquei de volta no lugar. Esse de cá, ele não tava querendo ficar muito bem no lugar, eu passei uma cola quente, igual esses pingos aqui que tem aqui já, ó. Tá vendo? Então, com a cola quente no lugar, agora eu vou fazer o teste dele ligando, mas eu já percebi que ele já ficou legal. Olha aí. Vocês viram aí força total. Então é o seguinte, basicamente a primeira coisa que muita gente pensa de repente, principalmente em tanque muito velho, é jogar fora, né? Esse tanque aqui, igual eu falei, tem 18 anos, a gente usa ele pra lavar coisa pesada, tapete, essas coisas. Agora eu vou virar ele, pra vocês verem como ele funciona. Ah, tem que ligar na energia elétrica. Vou jogar uma água aqui agora, e uma coisa só pra eu colocar peso, pra vocês verem que tá funcionando. Coloquei então aqui uma quantidade de água que eu já sei que dá problema, eu joguei um pão de chão qualquer aí, e vou ligar ele pra vocês verem. Ele não ligava antes dessa manutenção que eu falei. E olha aí pra vocês verem a força que deu. Valeu, por favor, se inscreva, dá um like e together.